Como vocês já sabem, porque hoje já é 7 de setembro, e provavelmente é independência do Brasil. Porque, na verdade, é que eu trouxe pra vocês o vídeo lá da independência do Brasil, mas é isso que até todo mundo já sabiam que eu fiz aquele primeiro vídeo lá da independência do Brasil. Eu fazia, só que, na verdade, eu até me dava o cabelo amarelo, verde e azul, que ia ser a cor do Brasil. E daí, é que eu não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo da independência do Brasil, mas só que eu não sei se isso vai dar. E também, e também, eu até, tô até postando vídeos de jogo, na verdade. Porque eu não sei se vai dar pra eu fazer o vídeo da independência, eu não sei, mas eu acho que eu vou conseguir. Ou se eu não vou conseguir, mas eu não sei. Eu não sei se... Até dar batidas... Porque... Até dar batidas, eu não vou fazer o vídeo da independência, eu só poderia dar algumas batidas. Porque a grande maioria da população não entende. Só que daí, eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje. Não sei. Eu acho melhor eu parar por aqui, mas... Na verdade, comentem aí se vocês querem que eu faça o vídeo da independência. Só comenta aí. Eu volto amanhã.